Tops da Arruchadeira Sou Flamengo, campeão mundial E agora seu povo Perde o mundo de novo Dale, 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 bengô Pra cima deles, Flamengo Dale, 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 bengô Pra cima deles, Flamengo Joga pra cima, nação rubro-negra Hoje tem gol do Gabigol Em dezembro de 81 Botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história Que no Rio não tem outro igual Sou Flamengo, campeão mundial E agora seu povo Perde o mundo de novo Dale, 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 bengô Pra cima deles, Flamengo Dale, 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 bengô Pra cima deles, Flamengo Raça rubro-negra Venha do balanço do clínico Venha da pegada do peigão Yeah